Salmo responsorial 97-98 O Senhor fez conhecer seu poder salvador e a nação em sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte, santo, alcançaram ali a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e a nação em sua justiça. Recordou seu amor sempre fiado pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Alegrai-vos exultai-vos. Cantai-nos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarinhos e as trombetas ao Senhor o nosso reino. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça.